Mãe, cheguei do mercado, comprei o que você... Você só sabe reclamar, pelo amor de Deus... Ai, pelo amor de Deus, eu sei que começa tudo, aí a culpa é minha. Não, não vem falar que sou eu que começo. Podem parar de brigar? Ai, eu não aguento mais ver vocês brigando. Ai, é seu pai. As compras estão aqui. Eu não vejo a hora de ter 18 anos, mãe, e poder ter minha própria casa e sair daqui. E não precisar mais ver vocês dois brigando. Não, filha, não fala assim, também não é pra tanto. Mas, mãe, então eu posso ir pra casa da minha amiga pra poder brincar um pouco? Pode ir, vai lá. Tô indo, tá? Tchau. Oi, Clara, cheguei. Oi, senhora tá aqui. O que que aconteceu? Nada, não. Ah, tá. Mas eu tenho uma coisa pra te falar. Sabe a loja de brinquedos? A loja de jogos? É, eu falei loja de brinquedos, oh meu Deus, é porque eu vivo lá, sabe? Mas é bem legal. Assim, então a loja de jogos tem uma máquina, se você pedir, realiza os seus sonhos. Então, se você for, ele vai realizar os seus sonhos. Calma aí. Onde que você viu isso? Você viu isso na internet, né? Isso nunca que vai existir. Existe sim, e é apenas 5 Robux. 5 Robux? Eu que não vou gastar meu dinheiro com isso. Por favor. Não, isso daí é só uma máquina pra, como eu posso dizer, enganar. Não, não, você vê. Vamos, por favor, por favor. Como, ah, eu desejo alguma coisa. Eu vou dar 5 Robux e pronto. Claro que não. Você tem que desejar, você tem que pedir com muito amor e carinho. Você vai só gastar 5 Robux, mais nada. Tá bom, vamos lá. Eba. Mas eu só vou desejar uma vez, porque eu não vou querer gastar mais e mais Robux. Tá bom, mas você pode só gastar só um mesmo. Na verdade, você tem que gastar 5 Robux, né? Não tem problema, assim, que é barato. É, tá bom, vamos. Qual máquina que é, Clara? Essa, essa. Eita, não. Esse, esse, vai, vai. Ai, tá bom. Vai, eu vou tentar. Então, eu desejo... Não, não fala, não fala. Por que não? Você não pode falar alto, né? Se o seu desejo não vai se realizar. Ah, você tem que falar na sua mente e fechar seus olhos. Hum, tá bom. Então, vamos lá. Já fez o seu pedido? Não, vai você primeiro. Ai, tá bom, tá bom. Espera. Hum, concentração. Não passa nenhum barulho. Tem que ser só eu, momento... Tá. Eu, eu e Clara. Tá bom. Então, vai aí. Peraí, tô fechando meus olhos. Meu Deus do céu. Pronto! Ai, credo. Tá bom. É, dá licença. Pronto. Então, vai. Eu desejo... Eu desejo ser adulta pra eu poder ter minha própria casa. Pronto, já fiz meu desejo. Então, tá bom. Então, vamos. É, vamos tomar sorvete ali do lado? Tá bom, mas só um, porque eu já gastei cinco Robux naquela máquina que eu nem sei se funciona. Eu não. Vou tomar é três. Três? Meu Deus do céu, hein? Ô, Clara. Eu já tornei de tomar meu sorvete. E agora chocolate, deixa eu guardar. Da milha. É, esse azuco, eu não sei. E menta. Toma, moça. Quantos que deu? Duzentão? Tô brincando. Ah, tá. Esse valor? Tá bom. Obrigada. Tchau. Ô, Clara. Você comprou muitos sorvetes. E olha já o horário. Eu tenho que ir pra casa. Eu não posso chegar tarde em casa. Já tô indo. Tá bom. Tchau. Tchau. Ai, nada aconteceu. Ainda continuo criança. Oi, mãe. Boa noite. Oi, boa noite. Já quero descansar. Eu não quero que nada aconteça. Apenas eu e eu. Melhor tomar um banho, né? Ai, já tomei meu banho. Agora eu vou dormir. Pelo menos, se meus pais brigarem, eu não vou ouvir. Ai, já amanheceu. Que sono que eu tava. Ai, nossa, parece que tá bem mais alta. Ai, eu ia tomar um banho agora, mas acho que eu vou lavar o rosto primeiro. Calma. O quê? Eu... Eu tô adulta? Eu tô bem maior. Eu não acredito nisso. Eu... Eu falei assim, blefando. Eu não queria que isso realmente acontecesse. Ai, eu preciso ir lá na máquina de desejos, de sonhos. Ai, também nem sei. Eu tenho que desfazer esse pedido. Eu não quero ficar adulta. Eu... Eu não vou mais poder ir pra escola brincar com as minhas amigas. Ai, eu tenho que ir muito rápido. Antes que a minha mãe perceba que eu já não sou mais uma criança. Ali a máquina. Moço, moço, moço. Eu preciso usar essa máquina aqui muito urgente. Ela está quebrada. E outra? Você já não tá muito grande pra ficar acreditando nessas coisas, brincar com essa máquina, não? Claro que não. Eu tenho 10 anos. Tá bem. A gente vai tirar essa máquina daqui. Cuidado, viu? Tá bom. Ai, eu não acredito. Nem ele tá acreditando. Ninguém tá acreditando. Também, né? Com o meu tamanho, eu pareço ter bem mais mesmo. Ai, mas agora eu preciso encontrar a minha amiga. Eu preciso desfazer esse pedido. Aniquil, Clara, Clara. Clara, abre essa porta, por favor. Pra quem é você? Oi, Clara. Sou eu, a sua amiga, a Diana. E a Diana o quê? Você nem é a Diana. Meu Deus do céu, olha o seu tamanho. Se você ficar com essa brincadeira, eu vou chamar a polícia pra você. Não, mas eu sou a Diana. Ai, meu Deus, a máquina. Você não é a Diana. Se você não sair daqui, eu vou chamar a polícia. Não, mas sou eu, a Diana. A máquina dos desejos deu resultado. Isso é impossível, por causa que eu desejei que o menino mais bonito da escola falasse comigo. Ah, desculpa, mas o meu foi realizado. E eu preciso de ajuda pra reverter essa situação. E olha, pra comprovar uma coisa que só eu e você sabe. Ah, já sei. Aquele dia, em um sábado, que a gente tava aqui na sua casa. E a gente viu uma jarra, assim, que parecia refrigerante. E a gente tomou. Mas depois a gente descobriu que era um chá pra dor de barriga. E a gente passou o dia todo no banheiro. É verdade. Só lembra... Mas pera, por que que você tá com esse tamanho? Foi o que eu acabei de explicar. A máquina dos desejos funcionou pra mim. Meu Deus, eu tô chocada. Entra, entra, entra. Entra. Muito obrigada, muito obrigada. Eu preciso do que você me ajude. Mas, Clara, você precisa me ajudar. Meu Deus, eu tô muito chocada que deu certo. Você precisa me ajudar, Clara. Ah, mas é só você ir lá e desfazer o pedido. Eu já fui lá. Mas a máquina não tá mais funcionando. Ai, meu Deus do céu. E agora? Só tem jeito. Nós precisamos ir lá falar com sua mãe. A gente precisa fazer isso. Vamos lá. É melhor. Vamos. Oh, meu Deus. Diana, acorda. Cadê a Diana? Ai, meu Deus. Eu não vi ela lá embaixo. Diana! Diana! Ai, meu Deus. Será que ela fugiu? Não é possível, Jesus. Não é possível. Diana! Para de brincadeira, minha filha. Ai, vamos tentar chamar ela. Diana! Oi! Oi! Ah, oi! Mãe! Oi, Clara! Cadê a Diana? Você viu ela? Ela tá aqui do seu lado. Eu tô aqui. Oh, mãe. Eu fiz um pedido na máquina de desejos. Lá na loja de jogos. E funcionou, mãe. Agora eu sou adulta. Clara, você conhece ela? Sim, conheço. É ela mesmo. Pode confiar. Como assim? Confiar no quê? Então, qual é? Olha, vamos parar de brincadeira. Ninguém tá aqui de brincadeira. Olha aqui, Clara. Olha aqui, por favor, acredita na gente. Mãe, você é minha mãe. Eu sou sua filha. É, eu não conheço você, não. Você pode ir embora da minha casa? Para de falar que é minha filha. Aliás, Clara, eu tô muito brava com você. Eu achei que você não ia fazer essas brincadeiras. Mas eu sei que você deve estar com a Diana e deve estar fazendo alguma brincadeira comigo. Agora sai da minha casa, mulher, que eu não te conheço. Eu sou sua filha. Diana, eu saia daqui. Oi. Deus, ninguém vai confiar porque você tá muito grande. Isso é verdade. Eu queria ser criança. É, eu só tinha um motivo para querer ser adulta. Que era poder morar sozinha e não ver meus pais brigando. Só que eu ainda quero aproveitar. Quero brincar com as minhas amigas. Mas agora complicou. Complicou muito. Oh, Clara, então eu posso ficar na sua casa? É... Na minha casa? Então, não tem como por causa da minha mãe. Mas olha, eu te dou todos os meus robux. Aí você pode tentar procurar um hotel, por aí. Aí deve ser uns 25 robux por dia. Verdade. Pelo menos assim eu consigo dormir. Sim. Então vamos lá na minha casa. É, na verdade... Ai, eu ia falar que eu já ia pra casa, mas eu até esqueci. É, os robux. Isso aí é a roupa da minha mãe. Tomara que sirva em você. Serviu muito bem. Obrigada, Clara. Olha, você tá me ajudando muito. Que bom, mas toma aqui o dinheiro. Olha, eu tenho bastante dinheiro aqui. Pelo menos eu vou conseguir pagar o hotel. Mas eu ainda não acredito que é 25 robux. Com 25 robux eu poderia comprar muito chocolate, muito doce, muita bala, muito chiclete. E não se passa do sorvete. De sorvete também. Mas eu já tô indo lá. É, tá bom. Tchau. Tchauzinho, boa sorte. Obrigada. Eu nunca passei uma noite fora de casa. E se você tiver pesadelo? Com quem eu vou dormir? Ai, meu Deus do céu. Que cansada que eu tô. Que bom que a minha mãe já fez o meu café da manhã. Ah, calma. Eu esqueci. Agora eu sou adulta. Eu tenho que fazer minha própria comida. Então vamos lá. Hum, só colocar... Ai, o forno tá quente. Forno não, né? O fogão. Mas eu tô conseguindo, hein? Hum, acho que já tá pronto. Hum, delicioso. Acho que passou um pouco do ponto. É, mas ainda parece que tá bom. Prontinho. Agora é melhor eu ir me trocar. Porque agora eu preciso... O que eu preciso fazer hoje mesmo? Ai, se minha mãe tivesse aqui pelo menos pra me lembrar. Aí eu ia ligar pra ela. Mas eu esqueci que eu não decorei o número dela. E ela não lembra quem sou eu. Não, ela lembra de quem eu sou. Mas ela não sabe que eu sou eu. Porque eu tô adulta. Ai, que coisa demais pra minha cabeça. Hum, ai, eu preciso procurar um emprego. Ai, se minha mãe tivesse aqui, eu já estaria até pronta. É porque ela escolheria minha roupa. Tá muito complicada essa vida de adulto. Aqui na sorveteira eles estavam precisando de funcionários. Também a minha amiga vem aqui. Que ela come uns 50 sorvete, se depender. Oi, moça. Tudo bem? Oi. Vocês estão precisando de funcionários, né? Eu vi na internet. Sim. Então, eu vou trabalhar aqui? Olha, eu sou muito experiente com isso. Eu sou muito responsável. Eu não sou criança. Então, tá bom. Então, qual é a sua idade? É, minha idade? Uhum. Minha idade é uma idade suficiente pra poder trabalhar aqui. Tem que falar a sua idade, sua idade. Fala aí. A minha idade é a sua idade também. Ah, mas eu tenho... Ah, meu Deus. Mas eu tenho 40 anos. Aí, você tem cara de novinha. Eu tenho, então, 18, então. 18? Tá, tá, tá. 18, 18. Eu posso trabalhar aqui? Aham, 18 pode. Ah, tá. Senão eu falaria que eu tinha uns 20. Hã? O quê? Nada, não. Você é muito nova, moça. Vou trabalhar aqui, tá? Vai lá descansar um pouquinho, então. Tá bom. Porque deve ser difícil. Olha lá, cuidado. Tá bom. Ai, só foi por pouco. Mas se não pudesse trabalhar aqui, eu falava que eu tava zoando com ela. E que, na verdade, eu tenho 20 anos. Mas eu tenho que decorar e falar sempre que eu tenho 18 anos. Porque não adianta nada. Agora eu tenho 18 e amanhã já tenho 23. Olha, mas é 30 Robux por dia. Quê? Isso mesmo. Tchau. Só 30 Robux por dia? Quando eu só tinha 10 anos, que eu ainda tenho 10 anos, era bem mais fácil. Porque era só eu comprar doce e fim. E agora eu tenho que pagar o aluguel, que é 25 Robux por dia. É, tá um pouco complicado. Mas eu vou conseguir. Pelo menos assim eu consigo o dinheiro pra pagar o hotel. E comer, pelo menos. A vida de adulto tá sendo muito difícil. Hum, eu não consigo ver tanto sorvete. Esses sorvetes são uma delícia. Mas eu vou resistir. Ai, meu Deus do céu. Eu vou resistir. Eu consigo. Oi, Diana. Descobri que você trabalha aqui. Credo, mas já? É, sim. A sua foca espalha mais, né? Porque a cidade é muito pequena. A sua foca aqui se espalha mais rápido que o vento. Então? Mas sabia que eu só vou ganhar 30? 30 Robux por dia. São 30 Robux. 30 Robux eu consigo. Alê? 30 Robux. Se eu for respirar, eu não consigo. Mas dá pra você comprar umas blusinhas por aí. Isso é verdade. Eu já tô indo, que eu só fui vir aqui ver mesmo se você tá bem aqui. Porque eu tenho que ir lá no mercado pegar coisas pra mãe no mercado. Tá bom. Vai lá. Tchau. Tchau. Tá sendo muito cansativo. Essa vida de adulto. Mais um dia de serviço. Eu tenho que ir rápido porque eu já tô atrasada e eu nem consegui comer. Fazer o quê, né? Vida de adulto não tá sendo nem um tiquinho fácil. Coitada da minha mãe. Ai, eu não tô aguentando. Já tem três dias que eu tô trabalhando aqui, olhando esse sorvete. Eu não consigo, não. Ai. O que que você tá fazendo aí, Diana, com o sorvete? É que talvez eu tenha comido todos os sorvetes. Diana, o que que você fez? Sai da minha loja. Agora você tá demitida. Mas, mas... Mas nada. Quem mandou você tomar o sorvete? Eu vim aqui pra você trabalhar. Entendeu? Se você quiser tomar sorvete, paga com o seu dinheiro que eu tô te dando. Mas com o seu dinheiro não dá pra pagar nada. Eu não consigo nem comprar bala direito. E outra. Minha mãe fala que não pode gritar com criança. Que criança? Eu. Ah? Você é uma criança? Como assim? Ai, eu esqueci disso. Tô indo também. Ai, eu não acredito nisso. Agora acabei de ser mandada embora do serviço. Só porque eu comi todos os sorvetes. Ah, não faz mal eu ter comido... É, 5, 13, 17, 20, 28 sorvetes. Eu tava com fome. Ai, quer saber? Eu também vou descansar. Eu vou dormir também. Eu sempre resolvo os problemas assim. Mas é o melhor eu ver os meus pais brigando. Eu daqui já tenho uma vida de criança pra adulta. De repente. Ai, eu tô tão preocupada com a minha filha. Eu acho que eu vou na casa da amiga dela. Vai que elas tão lá, né? Se escondendo. Clara! É, oi, tia. Você sabe onde tá a Diana? Ela veio aqui. A Diana? A minha amiga? É. Não, não, não. Ela não tá aqui não, tá bom? Tchau. É, Clara. Clara. Oxi. Ela fechou a peça de cortina. Ai, meu Deus. Ela deve tá bem mal com isso, viu? Ai, alguma coisa deve ter acontecido. Viu com ela, tadinha. Ela deve tá mal. Mas, né? Não sei onde tá essa menina. Tome, de repente. Ai, nossa. Que pena que eu prometi pra Diana. Que eu não poderia falar nada pra mãe dela. Mas isso precisa acabar rápido. Amiga. Amiga, cadê você? Amiga. Oi, tô aqui. Oi. Oi. Então, Diana. Deixa eu te falar. O quê? Assunto. Sério. A máquina de desejos está pegando. Eu não acredito nisso. Vamos lá agora. Vamos tentar. Já coloquei o dinheiro aqui. Eu desejo ser criança de volta. Ó, eu acho que eu tenho que tá longe. Então eu vou ficar lá em cima, tá? Não. Fica aí. Tá. Eu espero. Ai, acho que não funcionou nada. É, essa máquina aí, ó. É uma farsa. Bora, sai daí de cima, meu Deus. Meu Deus. O quê? Amiga. Você não tá gigante. Ai, meu Deus. Como assim? Você tá pequenininha. É verdade. Eu não tô mais grande. Nós duas agora somos pequenininhas. Somos crianças. E eu nunca mais quero ser adulta. Vamos pra casa? Ai, meu Deus. Vamos. Vamos rápido. Mãe. Tá aí, ela. Diana. Diana. Ai, minha filha. Onde que você estava, menina? Mãe, você acredita que é uma longa história? Como assim uma longa história? Você vai me contar tudo, mas primeiro? Clara, porque você não me falou nada. Onde que você achou? Me conta tudo, gente. Pelo amor de Deus. Mãe, é melhor nem explicar. Você tá bem? Você não se machucou? Não passou mal? Nem nada, né? Mãe. Tá com fome? Não. Ai, nossa. Ó, você vai... Eu fiquei com muita saudade de você, viu? Você vai me explicar tudo. Mas outra coisa. É... Eu e seu pai, a gente conversou. E pelo seu bem, por você, a gente vai parar de brigar. Isso que importa. Mas mãe, agora eu vou tomar um banho. Eu acho que eu vou descansar um pouco. Porque esses dias foi cansativo. Eu já tô indo pra minha casa. Tchau. Que isso? Tchau. O que eu tô comendo? Não sei, mãe. Eu também não sei. Eu também não sei. Agora eu tô indo. Tá bom. Eu nunca mais quero ser adulta. Tem que ser tudo no tempo certo, né? Eu não posso ser um de criança e o outro de ser adulta. Oi, gente. Pra quem ainda não passou no site, dêem uma passadinha lá pra ver os novos produtos. Tem almofadinha, camiseta, copinho, o kit. Em breve terá mais coisinhas. Peçam pros pais de vocês darem uma passadinha lá. Beijinhos. Amo vocês.